Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês top 4 modelos de smartphone ultra e o primeiro modelinho top 4 que eu vou mostrar para vocês é o T800 Ultra. Essas são as quatro versões que eu vou mostrar a vocês. Cada um delas tem sua diferença, eu vou falar para vocês do 4 ao primeiro, ao top 1, o qual eu mais gostei, tá? Então fique ligadinho no canal, se inscreve, deixa like para ajudar aqui na divulgação e vamos lá mostrar o top 4. T800 Ultra, é o mais baratinho funcional, ele tem o valor mais baixo dos modelos e ele é um tamanho menor, diz na descrição que é 49mm, mas ele é menor que o tamanho ultra normal de 49mm. Pulseira 44mm, tá? Já cabe nele. A pulseira de silicone super macia, fácil de encaixar, ele não tem um clique por ser atrás, gente. Cada um desses modelos que eu tô mostrando aqui para vocês já tem um review completo das funções dele. Eu vou deixar na descrição o link de compra de cada um e também o vídeo de review de cada um deles. Ó, o botãozinho da lateral vai para o modo esportes e vem com o carregador por indução, gente. Esse é o top 4. Agora, olha como ele fica no pulso. Ele é o menor de todos. Agora, o top 3. Top 3 MT8 Ultra. Eu vou já falar para vocês porque ele ficou no top 3. Olha, ele é super lindo, mas tem um ponto negativo que eu achei nele. Eu vou falar para vocês agora, vou ligar aqui ele. A estética dele é linda. Clica, clica, pulseira, liga no segundo botão. Você consegue colocar logo de iniciar pelo aplicativo, gente. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. O botão giratório, ele só muda a cor da watch face, ele não muda a watch face. Então, esse foi o ponto negativo que eu achei nesse modelo, mas o resto, muito top. A pulseira que veio nele é muito bonita. Vai ficar o link na descrição. Vou colocar ele no pulso também, para vocês olharem. Carregador por indução também. Eles são todos ivo, tá? Esses modelos que eu estou mostrando para vocês. Porque modelo Ultra Série 8 tem várias versões de réplicas, tá, gente? Eu estou mostrando as 4 que eu já testei e classificando, da 4 até a 1 mais top que eu achei. Então, olha como ele fica no pulso. Veja que ele é bem maior do que o T-800 Ultra. Eu quero que vocês me contem aí se vocês gostaram desse top 4 e qual a sequência que vocês gostaram mais, assim. Se você achou que o 4 está certo até o 3, top 3. Olha só, ele tem vários mostradores bonitos. Eu vou fazer vídeo de configuração ainda de cada um deles. No vídeo de review eu mostrei o aplicativo de cada um deles, tá? Botão de atalho vai para música. Controle de música. Agora vamos para o top 2. Top 2 DT8 Ultra. Muito top, gente. A duração de bateria deles é excelente. Dura mais de 2 dias de uso moderado. Não vou falar que deu mais de 2 dias porque tem gente que usa mais, que usa bastante. E vai depender do consumo do uso de cada um. Olha, tem clique pulseira, botão lateral. Ele é todo funcional, liga no primeiro botão, é diferente dos anteriores, que liga no segundo botão. Clique pulseira, muito top a qualidade. Diferente do MT8, o MT8 tem uns parafusos na parte de trás, idêntico à estética do original. Esse já não tem, mas é ótima a qualidade e as funções. Tem NFC, esse aqui. Se bem que NFC aqui no Brasil ainda não se usa para fazer pagamentos. É só para desbloquear aplicativos. Olha as notificações chegando. Vou colocar ele no pulso, veja que ele é do mesmo tamanho do MT8. E maior que o T800 Ultra. Vai ter vídeo do T900 Ultra, X9 Ultra e vários outros modelos também, tá? Fique ligadinho aqui no canal. Olha, o botãozinho laranja vai para os esportes. Tem várias modalidades de esporte. O T8 Ultra. O DT8 Ultra. Esse relógio é o que faz com que eu adorei ele. Olha, a parte de atalho. Muito completo. Perfeito, né? E fica a telinha de descanso. Fica o horário também nele. Desliga no segundo botão. Agora, o top 1, gente, ganhou meu coração, foi o Ultra com a logotipo da maçã. É totalmente parecido à estética do original. Aqui vem a pulseira. A pulseira do MT8 Ultra eu achei ela mais bonita porque ela é igualzinha à do original. Mas olha só, vamos abrir aqui a caixinha. Carregador por indução. Olha só, clique, pulseira. Qualidade dele é perfeita. Ele também é do mesmo tamanho dos outros. Só o T800 Ultra que é menor, tá, gente? Tem que ter um pulso mais fino. Clique pulseira facilita na hora de tirar a pulseira, de encaixar a pulseira. Fica firme. Olha só. Perfeito, gente, a estética. Vários comentários sobre o H11. Eu ainda vou testar para a gente ver se ele é melhor do que esse aqui que eu estou mostrando, do Apple Logo. Do Apple Logo tipo da maçã, né? É bem bonito, olha. Tem um arteface da Mini, do Mickey. Depois eu vou testar em cada um deles o aplicativo Mediatek no Android. Olha só, tela infinita, muito bonita. Só que eu achei que ele ficou bem grande no meu pulso, que mede 16 centímetros, como eu sempre falo para vocês. O modelo Ultra, que ficou bom no meu pulso, que é fino, é o T800. Esses outros eu achei muito grande. Pulso ou punho, tanto faz, dá no mesmo, tá, gente? Olha só como ele é lindo. Linda essa face, ele desliga com a logo da maçã. Adorei. Carregador por indução. Deixe seu like, se inscreva no canal.